Olá, tudo bem? Aqui Anir, Garopá BC Notícias. Bem, estamos começando hoje a série Conhecendo um pouco a sua cidade. Nosso objetivo todos os dias é mostrar uma cidade. Qual a sua cidade? Você pode enviar para a gente fotos, vídeos, aqui pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo. E a gente vai estar trazendo também a sua cidade aqui no nosso canal. Tá certo? Vem comigo. Caxias do Sul. É um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, com uma população estimada em 520 mil habitantes. Localiza-se no nordeste do estado a uma altitude de 816 metros sobre o nível do mar, sendo a maior cidade da Serra Gaúcha. A segunda cidade gaúcha mais populosa, superada apenas pela capital Porto Alegre. Caxias do Sul, ao longo de sua história, foi conhecida como Campo dos Bugres, até 1877. A cidade foi erguida onde o planalto de Vacaria começa a se fragmentar em vários vales, sulcados por pequenos cursos de água, com o resultado de ter uma topografia bastante acidentada na sua parte sul. A área era habitada por índios caigangues, desde tempos imemoriais. Mas estes foram desalojados violentamente pelos chamados bugreiros, abrindo espaço no fim do século XIX, para que o governo do Império do Brasil decidisse colonizar a região com uma população europeia. Desta forma, milhares de imigrantes, em sua maioria, italianos da região do Vêneto, mas com alguns integrantes de outras origens, como alemães, franceses, espanhóis e polacos, que cruzaram o mar e subiram a Serra Gaúcha, desbravando uma área ainda quase inteiramente virgem. Hoje, Caxias do Sul é o segundo polo metal mecânico do país, e um dos maiores da América Latina. Mais de 6.500 indústrias fazem com que o município responda por cerca de 5,83% do produto interno bruto do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, tem uma rede completa de serviços e uma vida cultural ativa, tendo sido escolhida a capital brasileira da cultura em 2008. Esta é Caxias do Sul, cidade do Rio Grande do Sul, onde temos também a Festa da Uva, uma das festas mais conhecidas do país, Caxias do Sul.